Olá, brilhosos e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer essa preparação de pele perfeita usando os produtos da RinoD. Sim, nunca trouxe aqui no canal produtos da RinoD porque eram novidades pra mim. E aí eu tava testando vários dias aí, testando esses produtos e realmente, gente, eu estou amando! É muito bom e eu trouxe essa novidade aqui pra vocês, porque tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, gente, olha essa preparação de pele aqui, de gringa, né? Então eu vou ensinar todos os truques pra vocês, dando várias dicas pra vocês, deixar sua pele super sequinha pra segurar aquela oleosidade, minimizar os seus poros, enfim, pra deixar sua pele super bonita pra receber a maquiagem. Então eu vou ensinar o passo a passo nesse vídeo. Pode ser que ele fique um pouquinho longo, por isso que eu dividi em dois. Eu vou fazer uma maquiagem usando os produtos da RinoD, dos olhos, e aí eu resolvi fazer uma preparação de pele perfeita nesse vídeo aqui pra vocês, contando passo a passo, desde o comecinho até esse final aqui, que é a finalização do contorno, blush e iluminador, tá? Também fiz as sobrancelhas também nesse vídeo, que eu acho que faz parte também da preparação da pele pra assim a gente fazer os olhos, tá? Se vocês se interessarem em comprar alguma coisa que eu mostrei aqui, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Sim! Estou vendendo produtos da RinoD, então vocês já vão ver muitas coisas aqui no canal dos produtos da RinoD, porque tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, realmente, eu estou amando esses produtos, e aí eu falei, meu, eu tenho que compartilhar isso com as brilhosas. Assiste todo o vídeo, porque está recheado de dica pra você que tem a pele oleosa, que está vindo esse calorão e ninguém aguenta fazer maquiagem e derreter tudo, né? Então, eu assinei várias técnicas pra manter a sua pele mais perfeita possível até o final do dia, tá bom? Então, quer saber como você faz pra manter a pele perfeita no maior número de horas possível? Então, continue assistindo o vídeo que eu vou contar tudinho pra você. Bom, pessoal, toda maquiagem começa pela preparação de pele. Eu acho que você já deve ter ouvido falar nisso, né? Não! Então, você tem que assistir esse vídeo todinho, porque aqui eu vou falar tudinho pra você o que faz durar a maquiagem o dia todo, tá? Então, eu comecei lá no meu lavabo a lavar o meu rosto e eu usei esse produto aqui da RinoD, que é o gel de limpeza facial para peles oleosas. É importante você usar um produto específico para o seu tipo de pele. Se a sua pele é seca, mista, seca, normal, oleosa, mista ou oleosa, então, o que mais se adequa ao meu tipo de pele é esse daqui, que é a pele oleosa, que nessa zona T costuma ficar mais oleosa no decorrer do dia, tá? Então, identifique primeiro o seu tipo de pele e usa o produto específico para o seu tipo de pele, tá? Então, o que ele vai fazer esse produto aqui? Ele vai reduzir a oleosidade e tirar o brilho da pele, ou seja, vai deixar bem matezinha para a gente poder ficar com a pele bem bonita para receber a maquiagem, tá? Aí, o segundo passo foi esfoliar a pele. Ele é um esfoliante super leve, vai remover as células mortas e vai regular a oleosidade da sua pele. Então, você pode usar ele mais ou menos de três vezes por semana, porque ele não é agressivo para a sua pele, tá bom? Então, fica a dica aí para você usar um esfoliante não tão abrasivo. E esse aqui é muito gostoso, tem um cheiro maravilhoso. Para você que tem a pele muito oleosa, eu vou dar uma super dica para você. Tem aí na internet várias pessoas enfiando a cara na água gelada com pedra de gelo, não tem necessidade de você fazer isso, mas também que dá um desespero total, né? De você enfiar a cara na água e ficar mergulhando a cara na água. Então, o que você faz? Põe num plastiquinho, assim, água e eu coloquei algodão. Então, o que você vai fazer? Ela tá bem geladinha, eu coloquei água gelada e gelo. Então, o que você vai fazer? Uma compressinha. Se você tem a pele muito oleosa, o ideal é você fechar os poros. Bom, aí o que eu vou fazer com esse algodão? Eu vou pegar o algodão, colocar sobre a minha testa, minha bochecha aqui, ó. Vou tirar o excesso de água. Fazer como se fosse uma compressinha gelada nessa região. Aí, o que eu faço? Eu venho, faço umas três compressinhas de água gelada. Você pode pegar o gelo também e passar na cara, se você quiser se achar mais prático, tá? Eu vou fazer umas três vezes a compressinha, só pra diminuir os poros. Então, como já tá quentinha, eu vou mergulhar de novo na água gelada e vir colocar aqui no meu rosto. Bom, fiz a compressinha, removi, joguei fora. Agora, esse outro passo é tonificar a pele. E ainda tem mais um truque, mais uma dica pra você, pra poder ajudar a manter mais a sua pele com os poros fechadinhos e durar muito mais a maquiagem. É você colocar ele na sua geladeira, deixa ele morando lá na geladeira. Ou você coloca alguns minutos antes no freezer, pra ele ficar bem geladinho. Tá vendo que ele tá suadinho? Eu coloquei no freezer. Ele tem provitamina B5 e tem sais minerais também. Então, ele é um super remedinho pra sua pele, tá? Então, ele vai controlar o pH também. Então, é super importante esse passo. Vou pegar um algodãozinho, vou aplicar. Ele tá bem geladinho. E vou aplicar em todo o meu rosto. Ai, que delícia, gente. No calor isso é maravilhoso. Sem contar que tem um cheirinho maravilhoso também. Muito bom. E o tônico também ajuda a limpar profundamente a sua pele. Olha a sua sujeira. Isso porque eu lavei meu rosto. Bom, o próximo passo é hidratar a pele. Então, eu tô usando esse daqui que é de uma linha anti-idade. Ou seja, utilize aquele creme que é ideal pro seu tipo de pele, tá? No caso aqui, eu tô usando já esses produtinhos pra... Retratar o envelhecimento, né? Digamos assim. Então, eu aplico aqui no meu rosto. Então, vamos aplicar movimentos para cima. Sempre em direção à raiz do cabelo, tá? O pescoço também precisa ser hidratado. Todo mundo esquece do pescoço, meu filho? E não tem plástica, né? Ou tem já. Então... Bom, agora eu vou para o creme área dos olhos. Sim, gente. Tem creme para área dos olhos. Essa pele é super fininha, super sensível. Então, precisa de um creminho específico para esta região. Ele tem uma corzinha. E o que ele vai fazer? Não precisa muito, tá? O que ele vai fazer? Ele vai dar aquele efeito lifting. Todas nós amamos, né? Que dá aquela sensação de esticadinho da pele. Então, eu vou aplicar aqui e a volta dos olhos tudo, mulher. Olha aqui, ó. Vou aplicar em volta dos olhos, ao redor de todo o olho. Movimentos circulares. E uma dica, sempre usa esse dedo aqui, ó. Que ele tem menos força. E aí, você passa com mais leveza, sem agredir a pele. Faz um carinho na sua pele. Não tenha pressa. Sua pele está pronta para receber a maquiagem. Só que eu descobri um produtinho também, da linha Rino D. Que é também dessa linha de antidade. Que é esse daqui, que é um serum. Que dá o efeito lifting no rosto. Ou seja, eu vou aplicar em todo o meu rosto. Porque dá um efeito lifting, né, minha filha? Então, eu quero tudo esticadinho. E vou aplicar em todo o meu rosto. Não precisa muito, olha. É uma aguinha. Como se fosse uma aguinha. Um creminho muito leve. Não vai interferir em nada aqui. Tá? Eu passo ele durante o dia. Antes da maquiagem, para dar aquele efeito de esticadinho. E a noite, eu faço todo esse processo e uso o de efeito luminoso. Que é esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ele é feito para remover as manchinhas da pele. Tem vitamina C. Então, eu aplico a noite para evitar o sol, né. Exposição do sol. Geralmente, esses produtos que são para remover mancha, não é bom ficar no sol. Então, esse tem vitamina C. Então, eu passo a noite, tá? Depois do meu hidratante noturno, eu passo ele. Feito isso, tá pronta para receber a maquiagem? Não! Você vai falar assim, nossa! Quanta coisa! Eu já desisti. Gente, quando você acostuma a fazer, faz tão automático. Entra no seu automático para fazer todo esse procedimento. E depois, o resultado final vai ser maravilhoso. Então, eu adoro fazer esses passos. Eu me realizo. Bom, depois de ter hidratado, feito todos os Paranauê aqui na sua cara. O que você vai fazer? Começar a fazer a maquiagem. Nossa! Finalmente! Ela! Eu também coloquei no freezer esta bruma finalizadora. Se você fizer essa finalizadora, o que ela está fazendo isso? Eu vou finalizar toda a minha pele aqui, minha preparação de pele, com essa bruma finalizadora. Que, na verdade, ela serve tanto para começar a sua maquiagem, para grudar tudo, entendeu? E depois você finaliza para dar aquele glow, assim, na sua pele. Assenta toda a maquiagem. Faz toda a diferença. Vai por mim. Então, eu coloquei no freezer. Deixa ela bem geladinha, tá, gente? E joga na tua cara, querida. Sem contar o cheirinho. Gente, todos os produtos da linha... Vou atacar mais um pouquinho aqui. Todos os produtos da linha são muito cheirosos. Vocês vão adorar. E eu adorei esse trem aqui, minha filha. Eu adoro essas aguinhas que ficam atacando na cara. Sou dessas. Então, vou esperar secar e eu já volto para a gente começar, finalmente, a maquiagem. Bom, agora sim, vamos começar a fazer a maquiagem antes da base. Ainda tem mais um produtinho. Que é esse daqui, que é o primer. Ele vai ajudar a fixar a maquiagem. Vai minimizar os poros. Suavizar as linhas finas de expressão. Vai tirar o brilho da pele. E vai uniformizar toda a sua pele. Deixando também mais fácil de aplicar a base, tá? Então, aplica em todas as áreas que você tem maior concentração de poros dilatados, tá? Então, geralmente, é essa área aqui da zona T e a bochechinha aqui, tá bom? Então, agora sim, vamos começar a fazer os rebocos totais aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar pelos corretivos coloridos. Vou começar com esse daqui, que é o coral, tá? Ele é cremoso, ou seja, ele tem um alto poder de cobertura. Vou usar um duo fiber, pra poder vir com mais leveza. Agora, venho com um corretivo verde, que camufla os vermelhos, tá? Do rosto. Então, os vasinhos aqui do lado, ó. E também nas espinhas e outros vermelhidões que eu tenho rosáceo. Tá vendo que minha bochecha, ela é bem vermelhinha. Então, eu vou dar uma atenção aqui, ó. Na minha bochecha. Só um pouco, tá, gente? Feito isso, lembra daquela nossa aguinha gelada? Que tava no potinho? Então, eu deixei a minha esponjinha aqui dentro, pra ela ficar bem geladinha. Pra eu ir batendo no meu rosto. Ela vai inchar, essa esponjinha. E aí, eu vou dando batidinhas, pra poder suavizar esses tons e esfumar. Bom, feito isso, agora eu vou para a base. Eu vou usar essa daqui, de alta cobertura. Que eu senti que ela não tem alta cobertura. Ela tem uma cobertura muito boa. Só que eu não acho que ela tenha pele de cobertura alta, tá? Ela é de efeito mate. Vou aplicar quatro pumps, tá? E vou vindo, dando batidinhas no meu rosto. Pra não remover esse corretivo que eu apliquei aqui, tá? Feito isso, eu venho com a esponjinha. E dou batidinhas. Pra tirar toda a marcação do pincel. Vou aplicar agora do outro lado. Essa base, eu não falei a minha, a cor, né? Que eu tô usando. É a claro 1, tá? É a cor claro 1. Aí, eu gosto de fazer... O que que eu fiz? Eu até postei uma foto no Instagram, eu segurando assim. Metade, com a base, metade sem. Eu não fiz aplicação de corretivos coloridos. Pra fazer aquela foto, eu usei somente a base, tá? O que que eu fiz? Eu dei um pump assim e a reapliquei na parte das minhas olheiras. Porque é onde eu tenho concentração de tonalidade diferente, maior. Então, eu fiz assim, ó. Só pra vocês saberem que eu fiz isso e eu gosto de fazer isso. Porque aí, eu dou uma segunda camada somente aqui nessa região onde eu preciso de maior cobertura, tá? Então, eu fiz isso e vou dar um pumpzinho do outro lado. Ah, e sem contar, gente, que essa base aqui, ela é HD. Ótimo para filmagem, tá? Então, fica a dica aí também. Pra quem faz vídeo ou trabalha com TV, essas coisas, ela é HD, tá? Eu vou para... Enquanto eu seco um pouquinho a base, eu vou para a sobrancelha. Vou aplicar a serinha aqui na minha sobrancelha. Isso vai ajudar a fixar mais a sombra, né? Que eu vou aplicar aqui e não precisa ser muito. Venho com a escovinha pra passar em todos os pelinhos. E aí, o que que eu faço? Venho com esse daqui, ó. Esse tom aqui, com o pincelzinho chanfrado. E vou desenhar a minha sobrancelha. Já tenho aqui no canal um vídeo explicando passo a passo de como eu faço a minha sobrancelha. Vou pegar a parte mais escura e vou fazer um traço aqui embaixo, uma linha reta. Aqui, ó. E faço a curva. Agora eu venho com a base, dou um pumpzinho aqui. Pego aquele pincelzinho. E vou contornar a sobrancelha pra dar mais definição. Feito isso, agora vamos para os contornos. Eu vou começar pelo corretivo claro 02, que é o do tom da minha pele. Vou aplicar bem abaixo dos meus olhos, aqui, ó. Agora, com o corretivo claro 01, que é um tom mais claro que o tom da minha pele, vou aplicar nas áreas, nos pontos de iluminação do meu rosto. E aqui embaixo, pra depois evidenciar esse contorno aqui que eu vou fazer mais escuro. Esses são os pontos que eu quero iluminar, que eu quero evidenciar na minha pele. Agora eu vou para o contorno escuro. E essa base aqui, que ela tem um efeito mais leve, é o escuro 01. E eu vou aplicar nos pontos de contorno do meu rosto, onde eu quero aprofundar, tá? Então, eu vou aplicar aqui. Ela é bem escura, tá, gente? Não se assustem. Aí, eu pego a minha esponjinha, que tá lá dentro da água gelada. Volto com a minha esponjinha molhadinha, geladinha, e vou dando batidinhas no corretivo claro primeiro. E aí, você vem e fala assim pra mim, nossa, você marcou tudo aquilo lá pra remover tudo. Não, eu vejo aqui a sombrinha suave, mas o intuito da maquiagem é esse mesmo. Dá suavidade e depois a gente vem reforçando com os contornos secos, tá? Então, feito isso, agora a gente vai aplicar o pó. E o pó que eu vou usar é esse daqui, ó, que é super fininho e deixa a pele super acetinada, tá? Então, eu gosto de aplicar com a esponja, uma esponjinha assim, viro o pote, dou batidinhas, abro, e aí sim eu aplico. É importante você não deixar os vinquinhos aqui, ó, pra não marcar, tá? Esse pó que eu tô usando, eu não falei a cor pra vocês, mas é o claro 01, tá? Depois de ter aplicado todo o pó no rosto, eu venho tirando o pó, o excesso de pó com o pincel. Bom, agora eu vou para o contorno e na linha tem dois contornos, um quente e um frio, eu vou usar o frio, tá? Vou pegar um pincel bem fofinho, vou dar só uma encostadinha no escuro e um pouquinho no claro, vou tirar o excesso e vou aplicar na área onde eu apliquei aqueles contornos molhados, tá? Com um pincel assim de sombra, bem fofinho, eu vou aplicar também um pouquinho aqui mais desse clarinho e uma encostadinha assim no escuro e vou fazer o traço bem reto vindo daqui da sobrancelha até a ponta do meu nariz. Aí agora com um pincelzinho de esfumar, eu vou esfumar toda essa lateral aqui do nariz. Hora do blush e vou usar esse daqui que é o blush rosado antigo. Vou pegar um pincel bem gordinho, que eu gosto de aplicar com o pincel gordinho assim, seguro na pontinha do pincel, pra vir com leveza na mão, dou uma batidinha porque ele também é super pigmentado. Bato ou aplico assim na tampinha e venho dando movimentos assim rapidinhos na minha bochecha até encontrar a raiz do cabelo. Aí na linha tem esse iluminador aqui, eu escolhi esse aqui rosadinho e ele é um creme, então eu vou vir com esse duo fiber e vou aplicar aqui ó, pra iluminar. Eu venho com o duo fiber pra ele não concentrar tanto o produto, vir mais espalhadinho sem carimbar. Venho com o dedo, dou uma aplicadinha aqui na pontinha do nariz e aqui em cima do nariz também, nesse ossinho. Aí com essa sombra aqui iluminadora que é a champanhe rosé, eu vou vir e aplicar um pouquinho por cima, assim ó, pra dar mais brilho. Que ela é um cintilante. Bom pessoal, a pele tá finalizada, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, clica no gostei pra ajudar na divulgação. Aqui embaixo eu vou deixar o link da onde você pode encontrar todos os produtos que eu mostrei aqui. Se você quiser resenha de algum produto, eu vou ter o maior prazer em fazer pra vocês. Deixa aqui nos comentários qual produtinho você ficou mais curiosa pra saber mais detalhes e aí eu volto a falar mais sobre este produto pra vocês. Com certeza vocês verão eu usando muitos desses produtos aqui no canal, então já fiquem ligadinhas porque eu vou trazer várias novidades, porque tem muita coisa legal. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo com glitter e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho